Na tarde, segunda-feira, 6 de maio, o Bande Cidade 1ª edição traz os números da vacinação contra a gripe. Mesmo com o dia D ocorrido no sábado, cidades da região ainda estão distantes da meta de cobertura. Vamos falar também de emprego, com dicas de vagas nos pates da região. E tem também o clima na Serra da Mantiqueira, que já está super favorável para o turismo. Esses são os nossos destaques. Essa semana, a campanha de vacinação contra a gripe completa um mês. Gente, muitas cidades aqui na região ainda estão distantes da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é imunizar 90% do público-alvo. Em São José dos Campos, por exemplo, das 207 mil pessoas que precisam ser vacinadas, 40% compareceu aos postos de saúde. Vamos falar ao vivo com a repórter Sandra Redivo. Boa tarde, Sandra. Eu lembro que em Taubaté, até semana passada, antes do dia D, já ultrapassava aí uma marca de pelo menos 51% do público-alvo imunizado, né? Como é que está isso agora com o dia D? O dia D contribuiu para que isso avançasse, esses números avançassem mais? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Sim, e avançou. Chegou em pelo menos 60%. Claro que o ideal é 90%, mas a campanha pelo menos vai até o dia 31 desse mês, então ainda tem pelo menos umas três semanas aí pela frente. Por enquanto, já foram imunizadas cerca de 52 mil pessoas. Mas aqui em Taubaté, eles esperam vacinar pelo menos 105 mil pessoas. Sábado foi o dia D, esse número saltou um pouquinho, mas mesmo assim a campanha continua e muito forte. Nós vamos conversar com a Evelyn Alves, que está aqui comigo. A Evelyn, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Evelyn, no sábado você me falou que foram pelo menos 6 mil pessoas vacinadas. Você acha que o número está bom? Poderia ser maior? Boa tarde. Sim, sim, considero um sucesso, mas sempre poderia ter sido melhor, né? Fizemos um pouco mais de 6 mil e eu considero um sucesso. Foram 8 unidades de saúde que ficaram à disposição. E vocês me falaram que talvez tenha um dia D do município, é isso? Nós estamos em análise ainda. Nós ampliamos os postos do dia D nacional, né? Geralmente eram 5 unidades e nós estendemos para 8 unidades para facilitar para a população. Em relação ao dia D municipal, nós estamos em análise ainda, conforme os balanços que vão se seguindo semanalmente. Muitas pessoas foram procurar vacina no dia D achando que estava aberto para todos os grupos. Ainda não, né, Evelyn? Não, eu reforço até isso. A gente sempre reforçou nas reportagens que até o dia 31 é exclusivamente para os públicos prioritários, para os grupos prioritários. Que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes, as puérperas, os professores, profissionais de saúde e aqueles que possuem algum tipo de comorbidade. É muito importante, Evelyn, também ressaltar o seguinte, não deixe para a última hora porque pode faltar vacina. A gente reforça porque, assim, os postos estão abastecidos, graças a Deus, estão abastecidos, então a gente não tem tido problema com o abastecimento. Mas não deixe para a última hora. Já começamos a campanha no dia 10 de abril. Ainda tem bastante pessoas para serem vacinadas, então procure os postos de vacina para vacinação. Muitas pessoas deixam para procurar os postos quando elas não estão se sentindo bem para tomar vacina. Mas os médicos recomendam que não tome a vacina quando você não está se sentindo bem, né? Então, é por isso que é bom se antecipar. Sim, sim, a gente recomenda que sim, o quanto antes. Já procure a vacina ainda mais porque ela já está disponível. Então, assim, a gente reforça. A única contraindicação é quem tem alergia a ovo e crianças menores de 6 meses. Os demais estão abertos para tomada de vacina. Tá certo, Evelyn. Muito obrigada pela sua participação. E só reforçando aqui, né, é muito importante que se você for tomar a vacina, levar a carteirinha de vacinação da criança é muito importante. E procure um posto, uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. A campanha se encerra agora no dia 31 desse mês. Se tiver vacina ainda à disposição, elas ficam nos postos. Mas pode acontecer que no dia 31 acabem as vacinas que foram destinadas para aquela unidade de saúde. Então, você pode não encontrar e começa aquela arrumaria. Aí, ou vai para os hospitais particulares, aí fica um pouquinho mais salgado. Então, aproveita enquanto o governo colocou a vacina à disposição das pessoas e vá até as unidades procurar a imunização, a saúde em primeiro lugar, né, Débora? É isso aí, Sandra. Muito obrigada. Como a Sandra mesmo falou, deu todo o recado. E a vacina tem um tempo para fazer efeito no organismo. Então, vá logo para o posto de saúde. E a gente agora muda de assunto. Vamos falar de emprego na região. Tem muita gente desempregada e a gente vai trazer umas vagas aqui na tela. Vagas do PAT, tá? Em Caçapava, o PAT tem vaga para auxiliar de saúde bucal, corretor de imóveis, instrutor de informática, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, padeiro, professor de inglês. Quem quiser ir no PAT de Caçapava. Atenção, o endereço já estava ali na tela, né? Eu vou falar para você, o endereço é Ladeira São José, 90 no centro, atendimento até as três e meia da tarde, tá? Em Taubaté, continuam abertas as vagas para a rede atacadista. Atualmente, são 13 vagas em diversos cargos. O endereço é Praça Félix Guizar, de número 11. Vai lá no PAT de Taubaté, se você acha que pode concorrer a uma dessas vagas. E em São José dos Campos, tem 21 vagas em coisas diversas, tá, gente? Tem manicure, bordadeira, auxiliar técnico em eletrônica. O que tem mais? Cozinheiro, mecânico de motores e tem até estágio para supervisor administrativo. O PAT de São José dos Campos é Praça Afonso Pena, 175 no centro. Em todos os PATs que você for, tem que levar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Se você quer conferir mais vagas, entra aí no noticias.band.org.br barra cidades, barra vale, que tem muito mais vagas aí para você, tá bom? E você que é estudante, presta atenção, porque as inscrições para o Enem começaram hoje, viu? O site é o enem.inep.gov.br, a taxa custa R$ 85,00 e o prazo para se inscrever vai até 17 de maio. Além de avaliar o desempenho do estudante, o Enem é uma porta para o ensino superior, por meio do Sisu, do ProUni e do Fies. Este ano as provas acontecem em dois domingos e já tem data, viu? 3 e 10 de novembro. Então vai lá, se inscreve e se prepara para o Enem. Primeira parada no Bande Cidade, depois do intervalo eu falo sobre dengue. Você que mora em São José dos Campos, fique atento, porque esta semana tem um trabalho intenso na cidade para combater o mosquito Aedes aegypti. Agora, hora certa, uma e dois. Continue com a gente. Tchau, tchau.